Salve, salve galera, aqui é o meu canal, aqui é o CabraGames Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Naruto Storm 4 rapaziada, então vamos aqui continuar nossas batalhas aleatórias, bastante like, bastante comentário e vamos aqui, eu não sei com quem eu jogue rapaziada, com quem eu jogo, com quem eu jogo, com quem eu jogo, com quem eu jogo, eu não sei, não sei, deixa eu pensar vamos de Ridan e vamos os dois, se não me engano os dois tem um jutsu secreto os dois, vamos aqui tudo aleatório como sempre né velho, tudo aleatório o Ridan, o outro é Kakuzu, como é o nome do outro mesmo, ou qualquer um nome do outro é Kakuzu, se não me engano os dois tem um jutsu secreto Boa, estou indo bem, estou indo bem, estou indo bem, estou indo bem, tamo mal, tamo mal Boa Tá tudo pronto, não tenho escolha Ô louco mano, o cara é chato velho Me pegou Deu ruim Vamos Pai e filho junto Nossa velho Isso vai dar muito ruim pra gente mano, só nos resta fugir Vamos tentar fugir aqui velho Vai fi, acaba mano Ai acaba velho, lá vem um monte de, lá vem um sustanou, a besta de cauda, vem tudo aqui mano Acabou Como isso pode ter Peguei Minha vez O vitorioso foi decidido É doido mano Caramba, veio tudo, Suzano, besta de cauda, veio tudo velho Segundo round, lutem Vão corridão É tudo pra mim ali Peguei Peguei não Eu vou pra cima Peguei Trouxe da maldição Sangue da possessão da morte Toma isso, sim Ô louco Ô louco Ô louco sato Caramba mano, olha o cara velho Ai cês já tão me tirando hein Agora cês pediram Peguei Jutsu da maldição Sangue da possessão da morte Pode ficar com o resto Vou pra cima Ficou pronto Que ele me tomou Tá louco Que ele me tomou Defende Boa 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 Estou pronto Eu vou pra minha defesa Pode ficar com o resto Eu vou esperar pra ver Eu vou esperar pra ver Eu vou esperar pra ver Seguei Seguei Boa Aí o Jutsu secreto dos dois Devemos acabar com isso, Rita As condições foram alcançadas Eu avisei Eu avisei Não sou de estimar a equipe imortal Finalmente eu posso sentir aquela dor Que sensação boa O vitorioso foi decidido Cê é doido Mano Esse Jutsu é muito legal E muito poderoso Mano Muito forte mesmo Velho Da hora né mano Esse Jutsu secreto dos dois Se aí no comentário O que cês acharam rapaziada Se ainda não deu o like rapaziada Deixa o like aí pra ajudar o canal Velho Custa nada Comentem Comentem bastante velho Vamos ver agora com quem que a gente vai Jogar Eu ainda não sei com quem que a gente vai jogar velho Vamos de Vamos de Deidara e Sasori Porque eles também tem um Jutsu secreto Vamos tentar soltar o Jutsu secreto dos dois Tudo aleatório do outro lado Porque os dois também tem um Jutsu secreto Vamos tentar soltar esse Jutsu secreto deles aí velho Primeiro round Como tem Como tem O louco Ai que casou Tão os caras Já começaram como? Cavalo Vai ser um esboa E eu vou pra cima E eu vou pra cima E eu vou pra cima Vai ser um esboa Tudo bem Tudo bem Tô louco Tô louco Tô louco velho Eterro de areia Eterro de areia Nossa Olha o quanto que sugou Nossa Essa é a minha especialidade Peguei Boa Vamos ver quanto que vai sugar dele Cê é louco mano Olha o quanto que sugou velho Quebrei a defesa E ele me quebrou Nossa velho Que coro Olha isso mano Volta Vem me pegar Rapaz Boa conseguimos Finalmente velho Que treta mano Vai ser uma explosão Vai ser uma explosão Vai nada Peguei Não vai fugir Boa Vamos mudar aqui pro Sasori velho Sasori já começou pouco Nossa mano Perdemos A gente saiu do campo É verdade Mano é estranho jogar com o Sasori velho Peguei Areia de ferro Liberar E quem pode Eu consigo Tem um ventrudo O louco mano Olha o cara velho Por favor se prepara Tá maluco Caramba os caras me deram por aqui mano Vai vai Boa Ah Velho S River Muito rápido Olha o cara So cementando sequencia mano E eu vou pra cima Vai, vai, bate nele Mano, volta É aqui que ele tá Olha isso Ah, velho, vou mudar, mano Boa Vamos pra cima, vamos tentar o especial dele Ih, vai pegar o especial de quem? De ninguém E eu vou tentar de novo Vamos, vamos, vamos Peguei Agora eu vou ao especial secreto Vamos fazer um ataque em equipe, Sassona Misturar a arte instantânea com a Eterna Até que não é tão ruim Patete Que da hora, né, velho Esse especial secreto dele, né, mano Show de bola, velho Isso sim é uma obra Isso te impressionou? Vamos pra mais uma aqui Vamos pra mais uma aqui, rapaziada Você é doido Arregaçamos, velho Vamos mais um Vamos lá, vamos lá Vamos aqui, ó Vamos nesse aqui Já tá tudo no esquema Tudo aleatório Tela aleatória também Vamos lá, hein Vamos lá Vou pra cima Eita Nossa Toma Peça de cauda É muito poder, velho Olha o tanto que sugou dele É muito poder Você é maluco Você é doido, velho Ô, louco Lótus oculta O Lótus oculta é muito legal, né, velho Pra mim, da dor Rasenga Rasenga Se a gente segurar o Rasenga, ó Ele vira o Rasen Shuriken Depois o Rasen Shuriken de fogo, ó Tudo bem Olha o quanto Ai, ai, ai Doeu, meu Tô louco, mano Ô, louco Quebrou minha armadura Peguei Um pra cima Tô pronto Escapou Que é da mãe Tô louco Que é da mãe, velho Ah, é? Boa sorte Pega essa Toma Na fuça, velho Segundo round Lutem Agora eu vejo o Dask, né, velho Peguei Vamos Olha esse especial Você é maluco Muito bom, mano Queime tudo Queime tudo Você é doido, velho Olha esse poder, mano Poder da mão celestial Poder da mão celestial Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco É doido, velho Você acha que é muito top E olha isso Tidori Olha o quanto vai sugar o Tidori dele, mano Ai, duelo Eu vou pra cima Tô louco Não vai escapar Não vai escapar Isso é tudo Põe em casa Vou te ajudar Caramba, só escapa, velho Ah, nem já deu Então pega essa Vamos tentar o especial Peguei Mais um especial secreto Olha lá É muito da hora Esse especial, velho Muito bom Você é o único Que pode Me acompanhar É doido, velho O vitorioso foi decidido Retalhou o maluco, mano Bom trabalho Muito forte Muito forte Não teria sentido continuar Eu venci Vamos mais uma aqui Pra poder encerrar o vídeo, rapaziada Porque você é louco, mano É muito poder, mano E esse especial secreto É muito da hora, velho Muito da hora Deixa eu ver Cara, eu queria fazer o especial secreto Da Katsu Mas eu não lembro como que é, velho Não lembro os personagens Acho que eu tenho que pegar da Katsu Pra poder fazer Esse especial Não vou lembrar mesmo, mano Não sei se era o Tobi O Deidara Não Não vou lembrar, mano Bem Não Cara, mano Não lembro como Quem que é o Cara, não vou lembrar, mano Tomo Deidara Não Já sei Não Já sei Vamos tentar soltar o especial Então Dos Hokage, velho Eu só não lembro Eu só não lembro Quem são os Hokage que solta o especial Tá, vamos lá Vamos tentar aqui com o primeiro O segundo E o terceiro Eu acho que eles Eu acho que eles tem um especial secreto Vamos tentar Tudo aleatório Tudo aleatório Se não me engano Eles tem um especial secreto É com esses três O primeiro O segundo Ai Vamos Subirama Mano Especial Mano A sequência dele é muito top, velho Peguei Peguei nada Vou pra cima Toque da hora, mano Tô louco Ele saiu Boa, pega nóis agora Ai, ele pegou Tô louco, velho Calma aí Peguei Arte sábia Estilo madeira Mil mãos verdadeiras Iluminação do pico Olha O poder disso, mano Pega nóis, filho Vamos tentar o especial Agora vai Vai, 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 vai Peguei Peguei É isso mesmo Sinto o poder O poder do O poder do O poder é você O vitorioso foi decidido É louco, mano Que poder, velho Muito bem Vamos agora Vamos agora Vamos agora Segundo round Nossa, já comecei bem Peguei Boa Boa Olha esse poder, velho Você é maluco Então, peraí Vamos tentar soltar O poder dele É, não tinha como, né, velho Tava quase perdendo, né, mano Deixe comigo Último round Lutem Paredes de água Boa Fica ligeiro, parceiro Ok Já tô, vai Tô ligeiro Tô louco Calma aí Vou pegar o tiozão Ah, velho Tá me tirando, hein Ô, louco, mano Olha o poder Desses caras Quebrei Ah, velho Meu saco Você é maluco, mano Você é maluco, mano Você é maluco, mano Você é maluco, mano Tô na defesa Tô na defesa Beleza, rapaziada Vamos ficando por aqui Muito obrigado por tudo, rapaziada Acabou aqui A gente perdeu aqui Mas não vou pra revanche, não Vamos aqui pra revanche Beleza, rapaziada Vamos pra revanche Aqui, a gente perdeu Com os caras aqui, mano No finalzinho Os caras têm uma retira-volta Que eu quero Socar o especial Individual de cada um Não me subestime Nossa Olha Esse poder Peguei Arte sábia Estilo madeira Mil mãos verdadeiras Mil mãos verdadeiras Luminação do pico Olha o quanto suga o especial dele Peguei Vamos lá Eu quero tentar soltar o poder Entre os três Calma, calma Boa, sequência é muito boa Peguei Da hora, velho Dessa vez a gente não deu nem boi Para esse cara Beleza, a sequência dele Ai, ai, doeu Nossa, doeu Boa, boa Tamo bem, tamo mais ou menos Tô louco Minha vez Tô louco Vamos analisar agora Peguei Já era fi Estiluando a mordida explosiva do dragão de água Estiluando a mordida explosiva do dragão de água Estiluando a mordida explosiva do dragão de água Precisa ter o coração frio No caso você vai de água Você é doido vee Ninguém pode acabar com a vontade do fogo Vamos encerrando por aqui rapaziada O vídeo de hoje Muito obrigado Se vocês querem que eu traga mais batalhas aleatórias de Naruto Comentem, bastante comentário Bastante like, compartilhem Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis Fui